Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo, rapaziada começando mais um vídeozão aqui daquele topado Mas antes da gente começar o vídeo, pra valer, eu tenho um recadinho pra você, beleza? Você aí que quer aprender a arte do envelopamento de moto, rapaziada, essa é a hora Temos aí o nosso curso personalizado só pra motos, ok rapaziada? 100% online, onde você pode assistir e reassistir as aulas de onde você estiver, beleza? Então mano, tem muita aula legal lá, você que quer aprender do zero, essa é a hora Você também que quer aprimorar, né mano, o seu envelopamento, o seu acabamento, mano Essa também é a hora pra você, beleza? E mano, aquela novidadezinha agora, bem legal, tá naquela promoção rapaziada, top zero Então entra nesse link aí, que tá nos comentários fixado, esse primeiro link aí Entra aí, fala com o nosso suporte lá, eles vão te explicar tudo o que você tem que fazer pra adquirir essa promoção, beleza? Então mano, essa é a hora, mano, eu não sei por quanto tempo a gente vai deixar A gente resolveu trazer de novo essa promoçãozinha aí Então mano, a gente não sabe o quanto tempo a gente vai ficar com essa promoção Mas cara, já aproveita mano, aproveita aí que tá ó, topado, beleza? Então, envelopamento de moto mano, o curso mais completo de envelopamento de moto hoje, né? Online é o nosso, ok? Então aproveita e boa sorte aí pra você rapaziada Então, bora que bora, pra cima E rapaziada, chegou aqui essa CB Twist, mano Pra gente fazer uma personalização nela, né? O dono chegou aqui e ele pediu pra colocar essas bananinhas aí, né mano? De branco, né? As bananinhas e o paralama Gente, pena que eu não consegui gravar o paralama Eu tava na correria tão grande e não consegui mostrar como ficou o paralama pra vocês O paralama também foi todo branco, tá? A gente refez as faixas laterais do paralama em outra cor Ficou bem da hora Sendo que mano, me perdoe, eu não consegui gravar o paralama Acabei montando e o cliente foi embora Mas na próxima que ele vier aqui, eu gravo pra vocês verem Mas mano, essa bananinha ficou top A gente não desmontou ela, a gente fez no lugar mesmo, tá? Porque essa bananinha é bem simples Não é tão complicada, igual o da Titan e o da Fan, ok? Lógico, não deixa de dar um pouco de trabalho, dá sim Porque os acabamentos dela também é um pouquinho, né? Diferenciado É um acabamento um pouco diferente do da Titan ou da Fan Mas ele acaba sendo assim Melhor pra gente fazer num local, né mano? É porque a seta é um pouco assim, mas já não é entre a bananinha Então se torna um pouquinho mais fácil nessa parte aí Beleza? Então bora que bora Vocês vão ver o resultado que ficou essa bananinha aí Ficou show de bola 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 Pra você fazer ali, ó A gente vai fazendo transparente, mano Pretão É difícil fazer em capacete preto assim, todo transparente É complicado Tem que deixar o mínimo de mancha possível Mas é isso E tem outro ali também, ó Tá vendo lá? Perto com box Chegou outro Aquele ali vai ser fosco Com detalhe verde ali em cima Tem um bom box ali também vai ser carbono com o azul metálico e é isso aqui bora e aí Música 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 tá aí ó top ficou show de bola e fica o resto aqui ó esse capacete e esse negócio que chegou aqui agora é um game game aqui e esse capacete vai fazer amanhã vai ser todo no preto fosco e aqui a parte de cima detalhezinho aqui ó vai ser em verde beleza um verde limão um verde tipo dessa maquineta aqui ok porque a moto humano é uma kawasaki então ele quer deixar no mesmo verde da kawasaki também vai colocar beleza restante vai ser tudo fosco top está legal e é isso agora vou limpar minha bagunça aqui ó organizar a mesa também também é bagunçada que vai entrar hoje foi correria estava um trampo atrás do outro graças a deus e mantém coisa que eu não consigo nem gravar mostrar para vocês porque ele tem seu ficar parando para gravar acaba atrasando de trabalho entendeu então mostra assim o que eu posso mesmo mas eu tô tentando aí manter os vídeos todos os dias aqui na loja beleza então tamo junto e é isso ó vamos organizar aqui agora a loja para amanhã a gente continuar no pique de novo né mano e é isso valeu rapaziada e até a próxima deixa o joinha em